Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro encerra hoje a participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Desde segunda-feira, o presidente coordena a comitiva brasileira. Foram várias atividades nesta semana. E nesta quinta-feira, o presidente dá continuidade à agenda com várias reuniões bilaterais. Quem tem as informações é a nossa repórter, Daniele Popov, que está lá nos Alpes Suíços. Boa tarde, Daniele. Oi, Saulo. Bom dia para vocês, Paulo. Bom dia para vocês aí no Brasil. Boa tarde aqui em Davos. Eu estou no hotel onde está hospedado o presidente Jair Bolsonaro. Hoje a agenda dele é extensa. Há várias reuniões laterais e várias delas já ocorreram. Não sei se é possível perceber um pouco aí o barulho ou a movimentação no hall aqui do hotel. É porque está tendo um evento paralelamente aqui ao lugar onde nós ficamos, os jornalistas, para acompanhar a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Bom, o primeiro encontro de hoje, a primeira reunião bilateral, foi com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Marc Boutet, aqui no hotel. Sobre esse encontro, o primeiro-ministro parabenizou o presidente da República pelas eleições, pela vitória nas eleições. Disse que compartilha da visão brasileira de abertura da economia. Os dois líderes se comprometeram em unir o desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro falou da prioridade do governo do Brasil de transformar o Brasil num país descomplicado de se fazer negócios, além de promover o equilíbrio da economia local. E disse também que, abre aspas, Jair Bolsonaro destacou ainda nesse encontro a reforma do Estado que ele está promovendo, com menos ministérios, com a escolha técnica dos ministros, da equipe de governo dele. E, além disso, espera contar com o apoio do Congresso Nacional para promover essas mudanças necessárias para o país. Outra reunião bilateral, aqui no hotel, foi com o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrés Babis. Os dois líderes concordaram em ter um controle maior sobre as regras de imigração e que essas regras devem respeitar as particularidades de cada país. O presidente brasileiro disse que a República Tcheca possui políticas parecidas e que pretende aprofundar essa amizade, consolidar o comércio entre os dois países, além de desenvolver parcerias em tecnologia e inteligência artificial. Bom, o primeiro-ministro também parabenizou o presidente Jair Bolsonaro pela vitória nas eleições e disse, e o convidou, convidou Bolsonaro, para visitar a República Tcheca. Ele afirmou, nesse encontro, que pretende abrir um diálogo para aumentar os investimentos de ambos os lados, entre os dois países. A terceira bilateral de hoje foi com o presidente da Polônia, Andrei Duda. Na saída do encontro, ele falou aqui com a imprensa rapidamente, informou que cumprimentou Bolsonaro pelas eleições, disse que espera uma maior cooperação entre os dois países e disse que o principal ponto a ser acertado, a ser afinado entre Brasil e Polônia, tem a ver com a questão tributária. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele já seguiu, saiu daquele hotel, seguiu para o centro de eventos lá de Davos, porque lá ele também participa, participou agora há pouco de outra reunião bilateral, dessa vez com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. A partir de agora, meio-dia, ele tem um almoço de trabalho. Esse almoço de trabalho tem um tema, que é o tema em comum com o Fórum Econômico Mundial, o mundo na era da globalização 4.0. Depois desse almoço, Jair Bolsonaro retorna aqui para o hotel, onde ele tem mais duas bilaterais previstas, com o presidente da África do Sul e o presidente da Colômbia. Bom, Paulo, é isso. A gente continua aqui no hall do hotel, que é onde nós temos acesso para acompanhar a agenda do presidente Jair Bolsonaro. A previsão é que essa agenda termine hoje, por volta das 3 da tarde, aqui em Davos. E assim que a gente tiver mais informações sobre essas bilaterais, a gente volta vivo aí na programação no Brasil. Muito obrigado pelas informações. Daniela, e bom trabalho para você e para a nossa equipe, que está aí nos Alpes Suíços. E ontem o presidente participou de debates e encontros com chefes de Estado e de governo. Vamos ver como foi o dia do presidente. Depois de entrevistas a jornais internacionais, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço de trabalho sobre o futuro do Brasil. Esse almoço contou com a presença do fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, e também de empresários. Durante o encontro, o presidente brasileiro disse que a política do Brasil mudou drasticamente e que ele montou um time de ministros que trabalha para apresentar resultados. Ele falou ainda sobre a reforma da Previdência, que mesmo dolorosa, tem que ser feita. E citou outras reformas que já estão sendo preparadas, como, por exemplo, a simplificação tributária. Bolsonaro finalizou dizendo que quer restabelecer a confiança perdida nos últimos 20 anos. Também participaram desse encontro, desse almoço de trabalho, os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes. Araújo destacou que a agenda externa do Brasil passa a fazer parte do projeto de país. Disse que o compromisso é trabalhar pela democracia sem ideologias. E isso implica relações intensas com todos os países e também novos acordos. Já Sérgio Moro falou sobre o desafio da segurança pública e o combate à corrupção e também à criminalidade. Ele citou a Operação Lava Jato, que revelou irregularidades nos contratos do governo. E lembrou que muitos dos envolvidos já estão presos. Bom, depois desse almoço, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para reuniões bilaterais. Ele se encontrou com o ministro da Itália, Giuseppe Conte, e também com o premier japonês, Shinzo Abe. Jair Bolsonaro comentou pelas redes sociais sobre dificuldades que brasileiros enfrentam no Japão e afirmou que o Brasil evolui ao se aproximar de países que podem fortalecer o processo econômico social de bilateralidade. Bolsonaro também se encontrou com o presidente da Suíça, Willy Maurer, e com o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. E agora um outro assunto. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota ontem reconhecendo Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela, o que equivale a presidente interino. Guaidó, que é integrante da Assembleia Nacional Venezuelana, assumiu as funções nesta quarta-feira, seguindo normas da Constituição do país. Ainda na nota, o governo brasileiro afirma que vai apoiar política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. E em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre essa mudança no governo venezuelano. O Brasil, juntamente com os demais países do clube de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. Desde ontem, uma série de países, principalmente aqui no continente americano, reconheceram Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. O estopim para este acontecimento foi o segundo mandato de Nicolás Maduro, que teve início em 10 de janeiro, 10 de janeiro desse ano, e não foi reconhecido por uma série de países como Estados Unidos, os países que compõem a União Europeia, Brasil, vários países que fazem parte do grupo de Lima e organismos internacionais. Este mandato não foi reconhecido porque, segundo esses governos e organismos internacionais, ele não permitiu a participação da oposição na disputa pelo governo e não teve a participação de observadores internacionais independentes. Só para a gente fazer um raio-x do que está ocorrendo na Venezuela, desde 2015, mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram o país e chegaram em países que fazem fronteira com a Venezuela aqui na América do Sul, entre eles Colômbia, Equador, Peru, Brasil, Argentina e Chile. A Venezuela também vive uma crise de abastecimento de medicamentos, alimentos, insumos básicos, como produtos de limpeza e higiene pessoal, além de uma inflação superior a 1 milhão por cento. Desde 2016, a Venezuela também está suspensa do Mercosul porque não cumpriu cláusulas democráticas e de direitos humanos que estavam previstas quando ela aderiu ao bloco. Juan Guaidó é um deputado da Assembleia Nacional Constituinte Venezuelana e, como nós acabamos de dizer ontem, assumiu como presidente encarregado, que equivale a presidente interino, o governo do país. Nós ficamos por aqui. Você pode conferir mais informações sobre o Fórum Econômico Mundial e a participação do Brasil no evento, em nossa programação e nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. MÁREA